Então, pessoal, é o seguinte, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Car Park Multiplay, véi. Hoje eu tô aqui, mano, pra continuar com a nossa série de Pobre Milionário e, cara, é o seguinte. No vídeo anterior, cara, eu preparei esse lindo GTR R35 aqui, mano, pra gente meio que fazer um negócio aí, mano, pra ver se a gente consegue trocar aí outro carro pago, um carro raro do jogo, entendeu? Na nossa tentativa aqui, véi, de negociar esse GTR, mano, a gente achou aí umas pessoas com um carro raro, mas ninguém quis aceitar aqui, mano, é trocar um carro pago no GTR plotado. Por isso, mano, que hoje a gente vai deixar esse GTR aqui na garagem, tá, ó, deixa ele aqui na garagem, mano, porque hoje a gente vai focar em outro carro, véi. Por quê? Porque como vocês podem ver ali em cima, mano, do lado da minha grana, tem uma moedinha de ouro, cara, e essa moedinha de ouro, ela tá totalmente vazia, mano. Eu pensei aqui, ué, mano, por que eu não faço aí um carro aí, mano, pra eu conseguir vender aí pro Goldy, cara? Eu acho, mano, que eu vou economizar dinheiro, tá? Deixa o dinheiro ali na minha conta, vamos deixar só aquele dinheiro pra gente conseguir aí algum carro pago. Por isso que eu vou usar um carro aqui da minha garagem, mano, pra gente plotar e vender pra ganhar coins. Sim, e você quer coins, mano? Vamos ver se vai dar certo aqui, cara, se eu fizer um carro e conseguir vender, mano, aí você também faz e vende, mano. Então, por isso que você deve assistir esse vídeo aí, mano, do começo até o fim pra você ver, mano, como vai funcionar aqui a plotagem. E, mano, é bem da hora aqui, cara. Vamos mexer aqui, véi, nessa nossa parati que a gente viu aqui na garagem, mano. Na verdade, é o seguinte, calma aí, calma aí, cara, que olha só, o Car Park, ele atualizou, mas muita gente não conseguiu atualizar. Eu fui uma dessas pessoas que não consegui. Eu só consegui, mano, porque eu peguei a conta de um amigo e tal, véi, pra conseguir atualizar e tal, e eu consegui, enfim. Mas aqui eu tô com o Car Park desatualizado, tá, véi? Eu tô aqui, mano, sem atualização ainda, tá? Como muita gente tá. E aqui ainda tem o Jet Gift, mano, é um presentinho diário aí, cara, que vai acabar, tá? Na próxima atualização aí, quando eu atualizar aqui. Mas, por enquanto, vamos nos aproveitar desse Jet Gift, olha só, aqui eu vou apertar nele e, mano, eu vou ganhar o quê? Ganhei um carro, olha só, mano, caraca. Será que é melhor a gente pegar esse carro aqui e plotar o aparati, cara? Nossa, mano, ó, eu vou aqui, mano, num carro aqui que eu achar melhor, véi. Tem aquela Mercedes, que é da hora, é um carro clássico. Me tem essa aparati, mano, que é um carro aí, mano, dos raízes, tá, véi? E, mano, eu vou aqui, véi, eu vou aqui pro lado dos raízes, mano. Por quê? Porque eu sou mais raiz também, mano, eu gosto demais de aparati, eu gosto desse estilo de carro quadrado e é isso, mano. A Mercedes é outro patamar. E, cara, pra fazer uma plotagem nesse carro, mano, a gente precisa fazer uma plotagem da hora. E eu vou pensar aqui num tema pra gente plotar esse carro. Sei lá, pode ser qualquer marca, sei lá, um Samsung, marca de arroz, marca de feijão, marca de PC também, ASUS. Não, deixa eu ver. A gente pode fazer uma marca de pasta de dente, sim, mano. Vocês já viram isso em algum momento aqui no Car Park, mano? Não? Então, beleza. Eu vou plotar aqui, mano, uma aparati da Colgate, sim, mano. Nossa, olha as ideias que eu tenho, véi. Mas, mano, tomara que dê certo aqui, ó. Já vou começar e eu já tenho mais ou menos uma base assim de como eu vou plotar esse carro. Primeiramente, vamos deixar ele branco aqui da hora, tá? E é isso. Aí a gente já começa, mano. Ó, eu vou começar assim. Eu vou plotar do meu jeito, tá, véi? Mas antes, vamos dar umas analisadinhas aqui, mano, nas cores, no estilo, no design aqui, véi, da pasta Colgate. Na verdade, Colgate é só uma marca assim, mano, que ela faz creme de tal, né? Ela faz aí enxágua antibocal, ela faz aí umas paradas aí de boca, sei lá, fio dental. Então, beleza. É só uma marca, mano. E aqui, ó, já dá pra ver que a gente tem meio que uma noção de como a gente vai deixar esse carro aqui, ó. Olha só, mano. Aqui a gente já pega meio que uma base, olha só. Tem Colgate aqui, ó. A gente pode fazer um dente, mano. Pode fazer esse símbolo aqui da Colgate. É, sei lá. A gente pode fazer meio que, tipo, sei lá, é... Esse estilo assim do carro, ó. Fazer umas plotagens assim meio que vermelho com azul, mano, ó. E umas paradinhas assim, mano, da hora, tá? Eu acho que vai ser da hora, mano. Nossa, ideia, cara. Meu Deus. Mas, mano, tomara que dê certo, tá? Vai ser muito da hora, véi, se dá certo aqui. Eu já tava fazendo do jeito errado aqui, mano. Eu tava fazendo do jeito errado. A gente vai fazer o que aqui, ó? Deixa essa figura aqui. Vamos pintar nosso carro aqui, ó. De vermelho, então, né? Vamos deixar um vermelho aqui, ó. Bem claro aqui, ó. Top. E beleza. Aí, aqui, o que acontece, mano? Vamos pegar essa figura aqui azul, então, cara. E vamos colocar ela mais ou menos aqui, assim, ó. Isso. Nessa faixa aqui tá boa, mano. E aqui, o que a gente faz? A gente deixa um azul aqui mais claro, ó. Isso. Esse azul aqui, mano. Eu acho que é perfeito. Da hora. Aí, aqui, a gente duplica, mano. Ó, tô olhando aqui e fazendo, tá, véi? Ao mesmo tempo. Nossa, ó. Tá me lembrando o Homem-Aranha também, véi. Ou não, cara. Ou é melhor fazer assim? Calma aí. Eu vou colocar essa aqui e removo a anterior. E, mano, eu tô achando, cara, que fazer assim, véi. Vai ficar melhor ainda, mano. Nossa, eu vou fazer um carro pasta de dente, mano. Mas é o seguinte, mano. Essa zona aqui que ficou aqui, ó. Ela tá meio esbaraçada, assim, nas bordinhas lá, ó, mano. Ela tá meio esfumaçada. Então, cara, se a gente virar pra cá, aí já vai ficar uma lista mais nítida, assim, nas bordas, tá, mano? Beleza, pessoal. Olha só como tá ficando aqui, mano. Ó, vou deixar bem aqui. E agora eu mostro pra vocês aqui, mano. Olha só. O que é que vocês acham, véi? Ó, ó, ó. Olha só. Aqui é a pasta, mano. Ó, o estilo da pasta. E aqui é o carro. Olha só, mano. Vai ficar parecido? Vai. Vamos ver, né? Ainda vai ter aqui muito trampo, mano. Então, cara, já vamos começar aqui. Logo de começo, cara, eu tô achando que eu vou usar essa figurinha aqui, ó. Ué, cadê ela? Ah, ela tá aqui. Eu vou usar essa figurinha aqui, mano, pra gente meio que deixar aqui, ó, bem no centro e tal. Eu vi aqui, mano, que tem umas paradinhas verdes também. A gente vai colocar, tá? Mas aqui, ó, eu achei que ia ser branco. Aí é mais ou menos assim, ó. É meio escuro, assim, a gente tira aqui. Aqui eu puxo um pouco mais pra frente, assim, ó. Da hora, da hora, ó. Tá ficando da hora. Tá ficando parecido aqui, mano. Beleza. Aí aqui o que acontece? Eu duplico novamente aqui, ó, essa parte branca. E vou deixar mais escura ainda, essa parte branca, ó. E vou colocar ela mais ou menos pra cá. Dupliquei de novo, mano. Puxei pra cá, pra baixo aqui agora, ó. E vou deixar mais ou menos aqui. E, cara, cada vez mais, mano, tá ficando mais parecido. Olha só isso aqui, olha só. A gente tá fazendo só essa parte do fundo ali, ó. Azul com branco e tal, com as partes brancas. E, ó, mano, ó, tá ficando muito parecido, cara. Eu já consigo meio que imaginar, assim, mano, como que vai ficar. Mesmo antes do carro tá pronto, tá, velho? E vocês vão ver também, mano. E, mano, eu vou fazer aqui cada parte aqui do estilo ali, ó. Vou tentar fazer aqui o máximo parecido que der, tá, pessoal? Olha só, eu vou colocar meio que isso aqui, ó, assim. Ó, vou colocar esse daqui aqui primeiro. Aí eu puxo outra pra cá aqui, ó. E aqui eu já estico ela bastante aqui, ó. Deixa ela meio grossa assim, mano. E é isso. Aí aqui eu conecto com outro pedacinho verde que ficou aqui, mano. E topa. Olha só como tá ficando aqui, velho. Nossa, o carro da Colgate, mano. Nossa, que engraçado. Aqui eu peguei outro dessa daqui, mano. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou deixar um verde agora mais escuro, assim, ó. Um verde mais escuro, da hora. Aí aqui, mano, eu deixo bem fininho assim, mano. A gente coloca só nos cantinhos assim, ó. Porque tem umas bordinhas aqui bem escuras, assim. A gente coloca aqui, da hora. Pra fazer meio que uns 3D aqui como tá na embalagem, tá? Deixa um pouquinho mais fino assim, ó. Top. Beleza. A gente duplica aqui, mano. As partes bem fininhas aqui. A gente deixa o azul agora bem escuro, assim, ó. Vamos lá. Um azul mais escuro aqui, ó. Top. Tá perfeito. Aí aqui eu já deixo um pouquinho mais grosso, mano. Pra colocar aqui e dar uma ilusão de 3D como tá ali na embalagem, mano. E, cara, pelo visto, mano. Vai ficar muito da hora. Muito engraçado isso aqui, velho. Ó, a gente tem que fazer aqui na traseira também. Não podemos esquecer, olha só. Vou só deixar isso aqui, aqui mesmo, jogado. Agora, pessoal, a gente vai pegar aqui essa parte verde aqui mesmo. Beleza. A gente puxa pra cá, ó. Dá nem pra ver de tão pequeno que tá. A gente... Agora crescemos ele. Deixamos ele aqui um verde mais claro aqui, ó. Igual o outro. Pra gente meio que colocar aqui, ó. A gente joga ele lá atrás da outras aqui, ó. Agora pegamos essas partezinhas brancas, mano. E jogamos aqui atrás, ó. Pra ter umas partes mais claras aqui, olha só. Top. A gente joga lá pra trás ali, ó. Bota lá pra baixo de todos ali. Tá da hora. Mas tem que ficar visível aqui. E aqui a gente deixa assim, ó. Um pouco mais forte aqui o branco, ó. Da hora. Top. Beleza. Aqui já tá mais ou menos parecido aqui com a embalagem. Olha só. Olha só, mano. Se não tá parecido, olha bem pra cá. Olha só. Aqui é a pasta e tal, ó. Só fiz só a parte traseira aqui do carro, hein, mano. Nossa, vai parecer, velho. Uma pasta da Colgate mesmo, mano. A galera vai ver de longe, velho. E é isso. Aí é o seguinte. Dá pra ver que aqui, mano, não é reto. Não é uma coisa reta, mano. É uma coisa meio ondulada assim, mano. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa figura aqui que parece uma gota de água, mano. Vou deixar ela bem gordona aqui, ó. Top. E vou colocar mais ou menos aqui, assim, ó. Aí aqui, ó. Deixa o, sei lá, meio azul assim, ó. Um azul meio escuro assim, ó. Só pra parecer, velho, que... Que é meio ondulado, sabe? Aí aqui eu coloco uma. Duplico. E aí aqui, ó. Já coloco outra, mano. Lá atrás de tudo, ó. Top. E aí eu ligo ela com a outra aqui, olha só. Ligo aqui as duas aqui, ó. E é isso, mano. Agora, top. Olha só, mano. Consegui fazer aqui mais ondulado e tal. Pra não ficar aquela coisa reta, assim, descendo. Agora, velho, a gente tem que escrever aqui, mano. Tripla ação. Que é o que tá aqui, ó. Vamos colocar primeiramente aqui só tripla. Tem como descer aqui, ó. É, não tem como descer. Não tem como colocar um embaixo da outra ao mesmo tempo, mano. Então a gente vai ter que colocar apenas aqui, olha só. Com a fonte meio assim, ó. Mais ou menos assim. Vamos ativar o balde. É, na verdade, vamos deixar essa fonte aqui mesmo, ó. A normal, tá? E aqui a gente faz o seguinte. A gente deixa aqui, ó. Bem azulzão aqui. Bem um azul escuro, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Vamos duplicar aqui e vamos deixar um pouco mais grosso aqui, ó. Duplicamos. Beleza. Top. Aqui tá top. E agora, mano, a gente precisa deixar um branco. A gente duplicamos de novo, tá? A gente vai usar aqui, mano, três palavras aqui repetidas para cada palavra, entendeu? Ó, aqui já dupliquei duas. Aí depois dupliquei outras. Joguei embaixo de todas ali, mano. E agora eu vou crescer. Olha só aqui. Aí vai ficar com fundo branco. Uma sombra nas palavras brancas. É top pra conseguir ler, tá? Ó, tripla. Aqui a gente escreve ação. Coloca um A maiúsculo e depois escreve ação. Beleza. Aí aqui a gente pinta de azul aqui, ó. O mesmo azul que tá na outra palavra ali em cima. A gente duplica. Bota um pouquinho pro lado aqui, ó. Aí duplica de novo. Joga embaixo das duas. Pinta de branco. E agora cresce aqui um pouco mais. E coloca um pouquinho pra baixo aqui, ó. Ou cresce mais aqui também, ó. Pode ser. E top. Olha só, mano. Aqui, ó. Não ficou mais ou menos igual porque não tem como escrever do jeito que tá aqui. E deixar as letras do jeito que tá aqui. Mas olha bem pro carro agora, mano. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, olha só. Olha só, pessoal. Tá parecendo, mano? É, não muito, tá? Mas, cara. A gente tá tentando fazer aqui, mano. E, cara. Não é pra ficar bem igual também, né? Se ficar bem igual, mano. Aí eu vou tomar um direito autorais. Vou tomar um processo aí da marca. Por isso que não pode ficar muito igual. Mas, cara. Tá? Tamo chegando lá, tá? E agora vai vir aqui, mano. O que vai revelar todo o nosso carro. Que é a marca Colgate. Agora a gente vai escrever aqui, ó. Colgate. É isso. Pô. Eu posso tomar, velho. É um sério processo com essas plotagens, mano. Mas eu tô nem aí também. Aliás, isso aqui é patrocínio. Eu tô ajudando as marcas. Se elas quiserem me passar aí alguns milhões, aí eu tô aceitando. O Pix vai tá aí no primeiro comentário. Tô zoando, tá? Aqui eu escrevi exatamente Colgate, tá? Mas aqui eu percebi, cara. Que a primeira letra é maiúscula. E o resto não. Agora sim tá parecendo, mano. Olha só isso, cara. Que da hora. Pô. Vou deixar bem aqui no meio, mano. E bem grandão aqui, ó. Colgate. Aí sim, mano. Nossa. Os caras vão ficar loucos, velho. Os caras vão ficar com a boca aberta vendo esse carro, mano. Aí, beleza. Aqui a gente duplica, bota um pouquinho pro lado aqui, ó. Novamente aqui, ó. Só pra ficar uma letra mais grossa assim, mano. Uma parada mais top, tá? E agora eu duplico de novo. Jogo lá embaixo. Pinto, sei lá, de preto. E aí eu puxo um pouquinho pra cá, mano. Só pra dar uma sombra assim, ó. E ficar mais da hora. Tá vendo? Tá vendo? Colgate. Me contrate pra fazer suas logos, tá, velho? E aqui eu vou só apenas colocar aqui a palavra Colgate. Olha só. Top. Duplicamos. Colocamos um pouquinho pra cá. Top de novo. E aqui, mano. O que a gente vai fazer? Vamos pintar de preto e vamos jogar lá atrás. Top. E aqui, mano. A gente já puxa um pouquinho pra trás. É o seguinte. O que a gente vai usar mais aqui, velho, é texto. Então, mano. Eu vou ter que escrever umas paradinhas aqui, ó. Vamos lá. Limpeza. Beleza, mano. E aqui eu vou escrever exatamente o que tá escrito na caixinha, tá, pessoal? É pedir pra tomar realmente o processo? É, mano. Mas como eu falei, eu não tô nem aí, cara. Beleza. Aqui eu escrevi limpeza profunda, tá? Aqui a gente duplica. Puxa pra cá e vamos continuar a frase. Top. E aqui não deu pra colocar bem por causa da maçaneta da porta, mano. Aí deu ruim. Ok. Aí aqui, mano. Bem aqui. Bem pequenininho mesmo. Eu vou colocar, mano. É creme de tal. Qual é o sentido de fazer isso aqui num carro de corrida do jogo? Eu também não sei, mano. Só tive a ideia e tô fazendo aqui, mano. A mesma coisa o carro do Lula que eu fiz aí, mano. Tive a ideia e só fiz, tá? E, mano, deu muito bom. Ficou muito engraçado. Se você procurar aí no canal, você vai ver, tá, mano? O título é bem assim. Fiz o carro do PT. Foi só isso, tá? E aqui agora eu escrevo exatamente... Anticari com flúor. É isso, mano. Escove seus dentes, cara. Pra você não precisar ir ao dentista. E eu tô ferrado, cara. Dia 18 eu vou ter que ir fazer um canal no dente, mano. Eu me ferrei, cara. Pra quem não sabe o que é canal, é uma limpeza aí, mano. Nossa. Ô, meu Deus. Mano, eles vão cutucar tudo lá no meu dente, cara. Até não restar mais nada de bactéria, mano. Ou seja, eu tô ferrado. Por quê, mano? Porque... Nossa, vai doer, cara. Por quê que eu tô falando isso? Eu também não sei. Só tô falando. E se tiver alguém assistindo até aqui, mano, comenta aí. Eu estou aqui, Alisson. É isso. Ou sei lá. Comenta. Eu assisti, mano. Eu quero saber o que assiste meus vídeos aí até a metade ou até a final, mano. Só pra eu saber. Eu vou dar um coraçãozinho aí em todo mundo, tá? E aqui, mano, já sei o que é que eu posso fazer, cara. Olha só. Na parte de dentro, ela tem aqui, ó. Exatamente uma paradinha assim, ó. Tem um pedacinho assim, mano, que é meio verde aqui. Olha só. Top. Aí aqui a gente duplica. Joga por baixo. Pinta de branco. E aqui a gente dá, ó. Mais uma abaixadinha aqui. Só pra quê? Pra ficar uma bordinha branca assim. Olha só. Igual tá aqui na caixa, tá? Já já eu mostro pra vocês. Top, ó. Coloquei aqui, mano. E é isso, ó. Pra não ficar uma parada vazia aqui. E, mano. Olha só como tá ficando aqui, velho. Nossa paratinha, mano, da Colgate. Meu Deus do céu, cara. E pior que tá ficando da hora, tá, mano? Mas aqui tem uma paradinha também, ó. Vou pegar essas palavras que eu coloquei aqui, mano. E vou jogar aqui do outro lado também, tá? Olha só. Vou colocar mais ou menos aqui. E, mano, esse carro aqui, velho, ele é inédito no jogo. Ninguém nunca pensou em fazer um carro desse, né, mano? Até porque quem seria o doido, né, mano? Ah, foi eu. Beleza, então. Então vamos colocar aqui, ó. A outra partezinha aqui, ó. Pra completar o creme dental aqui embaixo. Pra galera ver, né? E, mano, e se a gente fosse pra gringa com essa marca aqui, mano? A galera ia rir, cara. Agora vamos colocar... Nossa, aqui não vai dar pra colocar, mano. Então eu vou ter que colocar mais ou menos aqui, ó. Nessa parte do capô. Esse creme dental aqui, mano, é de menta, tá, velho? Então a gente vai colocar aqui, ó. Menta original, que é como tá na caixa também, velho. Na embalagem aqui. A gente vai colocar mais ou menos aqui. Aqui a gente faz o quê? Olha só. Acho melhor a gente colocar mais ou menos aqui, ó. Top. A gente duplica, mano. Joga atrás ali. Pinta de verde. E agora a gente faz o quê? A gente cresce aqui, mano. Cresceu aqui, mano. E aqui está, ó. Menta original. Duplicou aqui o verde. Jogou atrás aqui também, mano. E coloca um pouquinho mais pro lado aqui, ó. Pra ficar uma parada mais da hora. Olha só. Top. Agora sim ficou top, mano. Igualzinho tá na embalagem. E, opa, faltou aqui, mano, colocar o peso da embalagem, né, velho? Aqui, ó. 90. 90 gramas aqui, mano. Vamos colocar aqui o 90 gramas. Não vamos esquecer desse detalhe aqui, velho. É importante aqui pra o nosso carro de embalagem aqui de creme dental, tá? Olha só. A gente coloca bem aqui, ó. Top, mano. 90 gramas aqui, ó. É isso. E, opa, eu quase esqueci aqui de outro detalhe, mano. A gente vai ter que voltar bem aqui no começo, ó. Nesses dois... Nessas duas paradinhas que eu coloquei aqui, mano, ó. Duplica. Duplicamos aqui, mano. Jogamos lá atrás, ó. Atrás de tudo, velho. Pode jogar atrás de tudo aqui, ó. Top. Aqui já tá atrás. Aqui eu pinto de branco, mano. E vou colocar um pouquinho pro lado aqui, ó. Aqui dá pra ver, mano, que tem uma paradinha aqui meio branca assim nas bordinhas, tá? Aí agora a gente puxa aqui pra cima, mano. E faz a mesma coisa. Joga lá atrászão. E aqui é o seguinte, pessoal. Olha só. Logo aqui no finalzinho da embalagem, mano, tem uma paradinha aqui, ó. Com três passos aqui, ó. Três dicas aqui, mano, pra você colocar. Então essas três dicas aqui... Eu acho melhor a gente deixar elas aqui pro capu, tá, pessoal? Mano, vamos fazer aqui então. Beleza. Aqui eu já vou fazer uma das dicas, tá? E aqui embaixo eu vou também jogar outro quadradinho aqui pra fazer outra dica. E aqui, outra aqui, ó. Bem aqui. Top. Na verdade, eu acho melhor a gente organizar aqui direitinho aqui, mano. Pra dar espaço aqui pras outras. Aí agora a gente vai usar essa figurinha aqui, mano. Olha só. A gente vai pegar essa figurinha aqui. Vamos deixar ela bem pequenininha aqui, mano. E vamos deixar ela mais ou menos aqui, assim. Olha só. A gente coloca uma aqui, ó. Uma bem escura assim, ó. Top. Aí aqui duplicamos ela. Viramos pra cá assim, ó. Hum, pior que não vai ficar legal. É o seguinte. Duplica e coloca aqui também na outra aqui. Olha só. Pra não dar muito trabalho, mano. Eu vou fazer essa parte aqui um pouco diferente da embalagem. Mas, cara, tem nada não. Vai tá igual todo jeito. Entenderam? Então é isso, mano. Agora vamos escrever. Beleza. Aqui tem exatamente proteção. E embaixo de proteção tem a versão espanhola, tá? Aqui, ó. Que fica aqui embaixo, assim. Proteção. Mas eu não vou colocar, mano. Vou deixar só de português aqui mesmo. E aqui embaixo tem o quê? Brancura. Top. Já coloquei aqui, ó. Ok. Duplica. Agora é refrescância. Beleza. Refrescância já tá aqui, mano. A gente cresce aqui. Na verdade, a gente precisa duplicar agora, mano. E colocar agora o número de cada um. Que é um, dois, três. Aqui tem um. Top. Dois. Top. Três. Top. Mas aqui é o seguinte. Essa parte aqui, mano. Ela já é um pouco diferente. Ela já é verde assim. Olha só. E é isso, mano. Olha só aqui. Fizemos o carro aqui da Colgate. Meu Deus do céu, velho. Pior que tá muito igual, mano. Agora vamos fazer o seguinte aqui, mano. Vamos botar aqui o rodão decente, né, velho. Vamos aumentar aqui o aro desse carro. Top. Vamos deixar o rodão aqui vermelho, mano. Da cor do carro. Que é hashtag. E nove mil. Noventa mil. Então a gente coloca mais um zero. E agora sim tá vermelho aqui o rodão da cor do carro, tá? E aqui, mano. No rodão a gente vai escrever agora Colgate. E, mano. Ficou realmente parecido, cara. Ficou parecido, mano. Deu muito trabalho aqui, mano. E ficou top. Mano, diga aí se não ficou parecido. Olha só isso aqui, cara. Olha só. Aqui a pasta, ó. Aqui dá pra ver melhor. Olha só. Aqui o carro, ó. Aqui a pasta e aqui o carro, mano. Olha só isso, cara. Tá muito parecido, velho. Top, mano. Terminei aqui o nosso carro da Colgate. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai entrar só numa sala multiplayer aqui, mano. Pra gente ver como que a galera vai reagir vendo esse carro lá, mano. Esse carro aqui que nunca foi feito na face do Car Park. Então, mano. Já tô entrando aqui, velho. Na City 1, mano. Aqui no servidor do Brasil, tá? Quer dizer, de Portugal que todo mundo joga. Mas, né, mano. Se tivesse servidor do Brasil aí ia ser da hora. Mas todos os brasileiros jogam aqui no servidor do Portugal, mano. E vamos lá onde a galera se encontra. Lá onde a galera vende carro, mano. E, ó. Já entrou aqui um cara com um Audi 4 e tal. Tá travando assim, mano. Por quê? Porque tá carregando aqui o jogo. E é isso, cara. E olha só o tanto de gente que apareceu aqui do nada, mano. Olha só isso, velho. E já tem um cara aqui, ó. Com a BMW chegando aqui perto. E aí? Vai olhar pro meu carro. Ih, mano. Passou aqui devagarzinho e tal, mano. Ó o 3x6 aqui, ó. Passando bem devagarzinho aqui, mano. Acho que tá olhando pro meu carro, velho. Não é possível, mano. Então vamos lá pra onde vende carros, velho. Tá até original essa lata, velho, aqui, mano. Nem anda. Onde vende carro ali, mano. É onde a galera foca nos carros, tá, velho? Parar bem aqui no meio mesmo, mano. Parei bem aqui no meio. E vamos ver aí o que a galera vai achar e tal, mano. Olha só, velho. O carro aqui da Colgate, mano. Para aqui, cara. Ó, até agora a galera tá o quê? Tá só rolezando, andando pra lá e pra cá. E opa, um cara riu ali, mano. Será que ele riu do meu carro, velho? Ou riu aqui do negócio do... Enfim, não sei. Beleza. Até agora ninguém colou aqui no meu carro, mano. É o seguinte. Eu vou parar bem aqui, ó. Bem aqui na porta de entrada aqui, mano. Pra galera já dar de cara com esse carro. Quando entrar aqui nessa zona, tá? E nossa. Ó, velho. Tem pouca gente jogando aqui, mano. Por isso que agora eu vou entrar em outra sala aqui, então. Então, vamos lá no deserto. Vamos ver como é que a galera vai se comportar. Porque, mano, o deserto é onde a galera entra. Só pra ficar rolezando. E, mano, por mais que o Car Park já tenha atualizado, velho. Lá na atualização do Car Park, na versão mais nova. Tem umas 400 pessoas jogando, no máximo. E aqui, velho, tem mais de 1.900 pessoas jogando, velho. Então, ou seja. Não é melhor atualizar agora, não, nessa conta, tá? Mas, beleza. Eu tô aqui, mano. Com aparate da Colgate. Olha só que engraçado, velho. Ficou muito top. Porém, ficou engraçado, mano. Eu tô com dó de dar fim a esse carro, mano. Por quê? Porque é um carro da Colgate. Nunca foi feito, mano. Pô, eu tô achando que eu não vou vender, não, mano. Eu tô achando que eu vou ficar com esse carro, velho. Deu tanto trabalhinho aí, mano. Pô, é melhor fazer outro carro aí mais simples e vender, mano. Caraca, eu não vou vender, não, velho, esse carro, não, mano. Não é possível, né, velho. Ficou muito bom. Ficou bem parecido, cara. E é isso. Eu tô pensando ainda, mano. Tô pensando. Vamos ver se até o final do vídeo eu vou querer vender essa Paratita. Que aí, esse Skyline aqui. Tá doido, mano. Tá teletransportando, mano. E beleza, olha só. Mesma original aqui com a tração traseira. A Paratita tá correndo demais, mano. Olha só. 150 aqui de quinta marcha. 160 aqui, mano. Ih, caraca. Muito top, tá? Um aparatinho pra pegar essa velocidade na vida real, mano. Não sei nem se tem, tá? Não sei nem se tem como. E beleza, ó. Chegando aqui, mano. Dá pra ver que a galera tá o quê? Tá rolezando, tá? Tem carros pagos, carros raros, carro de patrão. E, mano, tô chegando aqui, ó. E vamos ver como que a galera vai reagir, mano. Ó, tô chegando aqui com o carro da Colgate. Ô, meu Deus. Uai. Beleza, voltei aqui pra sala, mano. Vamos ver aí como é que a galera vai reagir agora, tá? Ó, vamos ver se elas vão levar como carro normal. Vamos ver se elas vão chegar perto, vão ficar rindo, tá? Ó, beleza. Cheguei, mano. E vou parar bem aqui, olha só. Vamos estacionar bem aqui assim, mano. Olha só, olha só isso aqui. Top. E é isso. Agora eu bloqueio, mano. E vamos esperar a galera chegar aqui, mano. E vamos ver se a galera vai chegar aqui no carro. Vai ficar olhando, tá? Pra ele. Olha só aqui a Mercedes aqui, ó. Opa. A Mercedes aqui mais 18, tá? Pô, ele vai vender, mano, aquela Mercedes? 60 milhões, caraca. Não é possível. E olha aqui, mano. Nossa parte da Colgate. Vem olhar, mano. Caraca, não é possível, mano. Ninguém tá ligando pra nossa parte da Colgate, cara. Mas o pior ficou muito top, mano. Olha só, mano. O Skyline chegou aqui e parou bem aqui em frente, velho. Vamos ficar de olho aqui na reação da galera, tá? Mano, a galera tá tudo espalhada aqui pelo mapa, velho. Ô, tem nem como. Beleza, voltei aqui pra City 1, mano. E olha só, aqui tem uma galera reunida, velho. E beleza. Cheguei aqui com o meu carro da Colgate. Agora sim. Ih, já vi um cara mandando emoji de risada ali, mano. Olha só. Aí o fio ali ficou olhando pra trás. Mano, o cara do Golfo deu risada aqui, mano. Olha só. É isso, cara. E é isso, mano. Será que alguém vai comprar se eu vender, velho? Mas eu já tô fulgando dinheiro, mano. Então não tem como, cara. Não tem como mais vender aqui. Olha só, o cara veio olhar aqui, mano. Aparati, velho. Não é possível, mano. Ih, roubou. Mesmo trancada, não é possível. Caraca, mano. Ih, cara. Será que eu devo, velho, vender essa Aparati, mano? Ô, eu tô pensando aqui ainda, velho. E eu não quero vender. Mas, pelo bem do vídeo, mano. Eu vou deixar que vocês escolham, tá, pessoal? Comenta aí, mano. Se eu vendo ou não essa Aparati. Se eu devo guardar ela, mano. Ou se eu devo realmente vender na lojinha, tá? Comenta aí, mano. Que no próximo vídeo aí eu vou tá decidindo aí o que é que eu faço com ela. E, mano, ficou muito top, cara. Então, é isso. Pra eu não me arrepender depois, mano. E dar face de carro. Eu vou esperar aí a decisão de vocês, tá? Mas esse foi o vídeo, mano. Se você gostou, já sabe. Deixa aí seu like. Se inscreve no canal. É isso. Tamo junto. Falou. É nóis. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau